Não sei a perda Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar num oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue para onde for Te amo hoje Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Calcinha preta Calcinha preta Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Mas não vai ser assim Se depender de mim Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menino, eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo